Opa, Ricardo Sander aqui do estúdio Centro Suzuki em Dayatuba e do canal do YouTube Dicas para Violinistas. E nesse vídeo aqui vou falar sobre mais um ponto da filosofia, da metodologia Suzuki, que eu venho falando já em alguns vídeos. E agora o ponto é sobre cooperação e não competição. É isso que a gente estimula aqui no estúdio Centro Suzuki em Dayatuba. É a cooperação e não a competição, quem é melhor. Não, não é isso. Mas antes de falar disso, deixa o seu like aqui, deixa o seu comentário, compartilha esse vídeo, marca os seus amigos que você acha que vão gostar desse assunto, que precisam saber disso ou que vai acrescentar algo na vida deles também, se eles assistirem esse conteúdo, tá bom? Siga a gente nas redes sociais Centro Suzuki em Dayatuba, é só você procurar aí. Bom, Ricardo, cooperação e não competição, você falou que vocês trabalham aí no Centro Suzuki em Dayatuba. Sim, a gente está sempre criando uma atitude de cooperação e não de competição entre as crianças, nem entre os professores e nem entre os pais, tá bom? Então assim, uma coisa que a gente pede e explica, já falei disso em outro vídeo também aqui, é que os pais não fiquem comparando, né? Ah, que música que você está? Quantos anos você está estudando? Ah, quantos anos que ele estuda? Quantos anos ele tem? E que música que ele está? Quer medir, né? Por isso, pelo número de músicas que toca. E não é assim que se avalia. Então assim, a gente tem que cooperar e não competir aqui no estúdio. A gente não compete. Ah, apesar de às vezes a gente faz uma brincadeira ou outra. Olha, vamos ver quem consegue petecar o balão mais vezes aqui na ponta do arco, a atividade. Na verdade, o foco é o desenvolvimento da forma da mão, né? Mas a gente não tem esse clima de competição. Quem vai ser o melhor? Quem é o melhor de todos, né? Não. Aqui o aluno que está no volume 4, no volume 5, ele é igual ao aluno que começou agora e está no volume 1, tá? Então assim, ele só tem mais experiência, claro, porque ele já está há mais tempo aqui desenvolvendo as habilidades e as técnicas e tudo mais, tá? Mas a gente não quer competir. Uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos aqui é você não precisa ser o melhor do estúdio, o melhor da sua sala, o melhor do Brasil, tá? Você não precisa ser o melhor. Eu preciso que você dê o seu melhor. Seja o melhor que você puder naquilo que você for fazer, né? Então faça o que você for fazer com excelência. Faça o melhor que você puder. Então é isso aqui que a gente sempre estimula entre os alunos. É fazer o melhor que eles podem. E também cooperar com os colegas, né? Desfrutar das conquistas dos amigos, né? Então assim, a gente sempre está aqui. Olha, fulano de tal está se formando no livro 1, gente. Poxa, vamos todo mundo bater palma para ele. Terminou o livro 1, ótimo. Olha, fulano de tal estudou 100 dias consecutivos. Vai ganhar um diploma de que estudou 100 dias consecutivos, né? Muito bem, parabéns e tal. Então esse é o estímulo de a gente desfrutar das conquistas dos outros. E a gente estimulando isso quando eles são crianças, criando esse ambiente aqui para eles de cooperação, dificilmente quando essas crianças se tornarem adultos, né? Eles vão se tornar pessoas que vão competir a qualquer custo. Não, eles vão ser pessoas boas. Eles vão cooperar com as outras pessoas. Eles vão ajudar. E com tudo isso ainda eles vão fazer o melhor que eles podem sempre. Sempre eles vão dar o melhor que eles podem. Porque foi isso que foi trabalhado durante anos aqui, nesse ambiente que ele viveu e que ele compartilhou. Ok? Se faz sentido para você, compartilha, comenta, manda e-mail no ricardo.com. Muito obrigado e até o próximo vídeo.